Chegamos ao último vídeo dessa semana especial do Dia dos Pais. E eu quero muito agradecer ao meu Deus por ter me permitido ficar aqui todos os dias trazendo vídeos que eu acredito que tem inspirado a cada um de vocês que estão aí. E quero agradecer também a cada um de vocês que ficaram comigo durante essa semana todinha. Eu não consegui fazer do jeito que eu queria, como vocês sabem, eu trabalho. Mas o tempo que eu tinha, eu fui fazendo e graças a Deus eu consegui. Eu queria muito ter caprichado mais, mas o tempo não deixou. E eu espero muito que vocês tenham gostado. O vídeo de hoje não poderia ser diferente, né? Comemorando o Dia dos Pais. E nessa comemoração, vocês vão estar vendo aí a reação de quando eu entreguei o presente para o esposo, né? Do Dia dos Pais, mas eu entreguei antes porque, como era máquina, se tem alguma coisinha, eles dão uns dias para troca, né? Então eu precisava entregar logo. Tanto também porque ele assiste o meu canal, né, gente? Ele iria ver aqui o vídeo. Então eu precisei entregar logo, mas eu gravei a reação. Vou deixar para vocês. E hoje eu vou estar mostrando para vocês o almoço. É um almoço bem simples, mas é feito com muito carinho, com muito amor. E foi o que deu para fazer. E por quê, gente? Estamos em transformação aqui na cozinha, que é um vídeo que depois vai estar saindo aqui nesse canal. Não deu para gravar para vocês fazendo o almoço, mas eu vou mostrar para vocês como ficou. E aguarde que em breve vai estar saindo esse vídeo aqui da pequena transformação que eu vou fazer aqui, que eu estou fazendo aqui na cozinha. Esse daqui é nosso almoço, gente. Fiz um arroz bem simplesinho. Ele está refogado com açafrão. Bem simplesinho. Aí fiz essa macarronada, gente. Foi de ontem, mas eu já fiz muito pensando para ficar para hoje. Aí está o macarrão, aquele ninho, né? Com a carne moída. E aqui, e também coloquei por cima, né? Queijo ralado. E aqui está o nosso feijão. Feijão de corda, bem temperadinho. E eu fiz aqui, ó. Essa daqui é a paleta. Fiz paleta aqui na panela de pressão. E tem aqui batata palha. Vai ser esse o nosso almoço. Eu pedi para o esposo... Deixa eu virar aqui. E eu pedi para o esposo trazer uma refrigerante. Ele está trabalhando, ele ainda não chegou. Nas datas comemorativas, ele sempre demora mais a chegar em casa. E assim que ele vir, a gente vai almoçar todo mundo junto. A gente vai ficar ali na sala comendo e curtindo, né? Um momento assim. E também, gente, deixa eu dizer para vocês. Como eu fui fazendo esses vídeos... Ai, meu Deus. Como eu fui fazendo esses vídeos... Aí já ficou a sobremesa, né? Ontem foi o bolo. Antes de ontem foi a sobremesa. E ainda tem. Estou aqui com a chuchinha para amarrar o cabelo, gente. Porque eu não gosto de ficar aqui na cozinha com o cabelo solto, não. Quem assistiu o vídeo de ontem, viu que eu fiz aqui, ó. Esse bolo, gente. Ele ficou maravilhoso. Eu comi só um pedacinho, mas veja o tanto que eles já comeram. Filho, a filha, o esposo já comeram. Só ficou isso para hoje. Ficou muito, muito bom. Aí vai ficar para a sobremesa de hoje também, né? Foi feito ontem. Quem não assistiu, vê aí o vídeo que é o anterior. Aí também, tanto ele como... Tá uma bagunça aqui, gente, por conta da cozinha. Tanto ele como a outra sobremesa, que foi um vídeo, acho que antes do bolo, se eu não me engano. Aí tá aqui, ó. Essa sobremesa também é muito deliciosa, ó. Ficou aqui. Muito gostosa. Ainda tem. Aí tem esses dois, né? Para a sobremesa de hoje. E é isso, gente. O que for acontecendo, eu vou mostrando para vocês. Então vocês acompanham aí até o final. Mas já vai deixando o gostei, comentando, compartilhando, se inscrevendo. Se ainda não é inscrito. E o esposo acabou de chegar. A gente vai aproveitar agora e vai comer. Estamos aqui correndo. Depois aí da gente ter curtido esse momento almoçando, né? Vamos lá na casa de manhinha. Porque quarta-feira que passou agora, tanto ela como o meu filho, eles completaram o ano. Então a gente tá agora no domingo aproveitando também para comemorar os aniversários, né? De cada um. E assim, é uma pequena surpresa. Uma pequena surpresa. Minha irmã, ela encomendou um kit festa. Daqueles de bolo com salgado e doces. Aí a gente tá indo lá pegar para fazer essa pequena surpresa, né? Que nem minha mãe, nem meu filho sabe. E vai vir correndo, porque a noite a gente vai finalizar na casa do Senhor. Hoje na igreja tem comemoração do Dia dos Pais também. Não vai dar para eu mostrar aqui, porque eu já vou ter postado esse vídeo antes. Mas vocês ficam sabendo aí, né? A gente vai finalizar na casa do Senhor. E é isso. Que depois eu ir gravando, eu vou mostrando para vocês. Música Música E ficou pronto aqui a mesa com o bolo. Tá o nome de manhinha e o nome de Matheus. Ficou assim azul e o rocinho. Aí tá aqui empada, coxinha, bem casado e queijadinha. E os refrigerantes, né? Agora a gente vai bater parabéns. Porque manhinha acabou com a surpresa que ela tava lá na porta. Adivinhando chuva. E o meu menino já tava dentro, já rindo. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? E a casa tá cheia, viu? Tem meu irmão aqui também, que não sai do quarto. E a casa tá cheia. Tá aqui minha sobrinha, meu cunhado, minha irmã, que vocês já viram aí no início. E a outra irmã tá lá na frente. Meu marido tá se escondendo aqui, que ele tá com vergonha. Parabéns pra você, nessa casa querida. Muita felicidade, muito grande, muito grande, muito grande, muito grande. Parabéns pra você, nessa casa querida. Parabéns pra você, nessa casa querida. Aqui em casa, gente. Vou finalizando esse vídeo por aqui. A gente vai se organizar para ir à igreja. Mas eu vou finalizar aqui com vocês, porque senão não vai dar pra postar. Tá até tarde. Mas passamos aí essa tarde maravilhosa e bem divertida. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e dessa semana. Que pra mim foi muito gratificante, como eu já falei pra vocês. Te aguardo. Aguardo todos vocês num próximo vídeo. Mas que agora a programação vai voltar ao normal. Um vídeo na semana, gente. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.